Não, não foi por política. Nossa amizade jamais terminaria por política. Terminou por outras razões. Entre elas é que não temos nada em comum. Não partilhamos dos mesmos ideais, ideologias, sonhos e escolhas. Eu sou Renato Augusto, Cazuza e Nilo Santos. Você é Amado Batista, Zezé de Camargo e Leonardo. Eu sou dos livros, revistas, jornais, noticiários. Você é da fake news. Eu sou pela democracia e você pela ditadura. Eu sou pelas diferenças, pela inclusão, pela aceitação. Você é excludente. Eu sou universidade, você é corte de verba. Eu sou caridade, você é dízimo. Eu sou paz, você é teoria da conspiração. Eu sou Pepe Mujica, você é Hitler. Eu respeito hospitais e você acha normal uma invasão. Eu sou Paulo Freire, você é Olavo de Carvalho. Eu bato palmas pro filho do porteiro que se forma e você não. Eu sou vacina, sua exiciência. Você é cloroquina e vemectina. Eu sou Marielle, você é milícia. Eu sou pelo coletivo, pela justiça social, bolsa, auxílio. Você apoia privilegiados. Eu sou fauna, vida e você é caça. Eu sou coragem, você é covardia. Eu acredito na moral das fábulas. Você acredita em kit gay nas escolas. Eu acredito no espírito da vida além da terra. Você é pena de morte. Eu sou poesia, rima, leveza e feijoada. Você é fuzil. Eu sou do mato. Eu sou verde, eu sou sombra. Você é fogo, tratou e tora. Eu sou todas as cores e você é racismo. Eu sou igualdade, liberdade. Você é opressão. Eu sinto muito e tanto e sofro. E você é a vida que segue. Eu sou Mário Sérgio Cortella e você é ustra. Eu sou frida, cores e flores. E você é damares. Eu sou pelo amor. Você fortalece a homofobia. Eu sou pela evolução e você pelo retrocesso. E por fim, nossa amizade não acabou porque eu não sou cristã. É porque você finge ser cristão. Gratidão por fazer eu me conhecer e te reconhecer. Eu sou pratica. Obrigado.